A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o Combate ao Câncer no Brasil promoveu audiência pública para discutir a regulamentação da lei que institui a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. No Brasil, até 2021, apenas 175 hospitais realizavam procedimentos quimioterápicos pediátricos, estes concentrados majoritariamente na região sudeste e sul do país. O superintendente do Instituto do Câncer Infantil, Algemir Lunardi Brunetto, questionou o porquê de não haver ainda investimento para a criação desses centros. Eu faço um apelo ao secretário-executivo do Conasco, com quem conversei, tivemos muito bem recebido, a portaria está lá, foi aprovada em todas as instâncias, passou pelo Consinca, no Inca, no Rio de Janeiro, está sentado em alguma gaveta da CIT, da Comissão Tripartida, aguardando a aprovação. E nós esperamos que agora, com a mudança de governo, exista sensibilidade, e eu faço um apelo ao Conasco e explique, que nos explique porquê que as crianças com 30 anos de pleito, para que tenham um espaço de olhar, de uma política pública específica, agora, nesse momento de movimento dos instrumentos parlamentares, da sociedade civil organizada. Tem que esperar, tem que esperar que o país se transforme num país rico que possa fazer o encaminhamento da solução mágica de todos os problemas. A representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Verônica Votich, defendeu a autorização de que outros locais, não somente os hospitais, possam realizar exames de diagnóstico e tratamento das crianças que são pacientes oncológicos. Quais seriam esses outros locais? Outros laboratórios, outras formas de realização dos exames anapopatológicos, das biópsias, dos exames de imagem, que hoje, prioritariamente, nos principais hospitais, são exigidos que sejam feitos dentro desses hospitais. Então, a questão é ampliar os locais de tratamento, ampliando também os locais para o diagnóstico. Um dos autores do requerimento para a realização da audiência pública, o deputado do Solidariedade de Minas Gerais e presidente da comissão, Wellington Prado, disse que ainda deseja aprovar a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer. A própria ministra da Saúde pode estar criando e solicitando a criação dessa rubrica. Se eu quiser falar para o Fernando, se não for fazer, nós vamos fazer isso aqui nessa casa, criar uma rubrica específica no orçamento da União para alocar recursos para o enfrentamento ao câncer. E não é novo, não é mais recurso, porque a gente sabe que o cobertor é enorme, nós estamos de novos recursos que nós não vamos brigar com ninguém.